O Ministério de Minas e Energia recomendou a qualificação da Petrobras no programa de parcerias de investimentos e formalizou o pedido de inclusão ao Ministério da Economia. A qualificação da estatal no PPI tem como objetivo dar início aos estudos para as ações de desestatização da empresa. De acordo com o governo, o processo é fundamental para atrair investimentos ao país e além de promover ganhos de eficiência no setor de energia, vai aumentar a geração de empregos.